E aí, tudo já é com você? Por aqui tá sempre, ó, tudo all good, né? Tudo bem. Bom, vamos lá, vamos pra mais um vídeo com expressões idiomáticas usando animals like animals. Você sabe como é que a gente fala amarelar em inglês? Não sabe? Vai aprender hoje e vai aprender outros chunks também, outras expressões idiomáticas super legais. Então, vamos lá. Amarelar em inglês é chicken out. Então, chicken out é quando você desiste de algo por medo, ok? Vamos pra frase? Peter chicken out of the wedding at the last minute. Ele amarelou, né? Ele desistiu do casamento no último minuto. Right? Vamos que vamos, né? Vamos pra mais algumas dicas super legais. Sabe aquela pessoa que adora pedir elogio? Que vive pedindo elogio? Então, como é que a gente fala isso em inglês? To fish for compliments. Compliment é elogio. E fish é pescar. Então é aquela pessoa que tá pescando elogio. Vamos pra frase? Olha lá. She is always fishing for compliments when she puts her pictures on Instagram. Ela tá sempre pedindo elogio quando ela põe as fotos dela, when she posts, pode ser também, né? Her pictures on Instagram. Quando ela posta as fotos dela no Instagram. E aí? Are you fishing for compliments? Bom, a próxima é a seguinte. O próximo idiom relacionado a animais é revelar um segredo. Dá com a língua nos dentes. Você sabe como é que a gente fala isso? Imagina um saco. Você pôs um gato dentro do saco. Como é que o saco fica, né? Balançando até que você não consegue mais. Abra a boca do saco e o gato foge, né? O gato desaparece. Ele vaza. Ele escapa do saco. Então, olha lá. To let the cat out of the bag. É tirar, deixar o gato sair do saco. É botar pra fora. É revelar um segredo. Então, como é que a gente fala isso na frase? Olha lá. To let the cat out of the bag in front of everybody. Ela revelou o segredo, né? Ela deu com a língua nos dentes na frente de todo mundo. Oh my goodness. Faça isso não, hein? Don't let the cat out of the bag. Não dê com a língua nos dentes. E pra gente encerrar com chave de ouro, mais um vídeo super legal sobre idioms. A expressão é essa aqui, ó. Acalma aí. Como é que a gente fala isso? Pega leve, segura a onda, calma aí. Imagine que você tá viajando com uma pessoa que dirige e essa pessoa é pé de chumbo, né? Tem o pé pesado. Aí você quer falar pra pessoa, ó, pega leve aí, né? Voar é pra avião, não é verdade? Às vezes a gente só fala isso pra pessoa. Pega leve, calma aí, né? Take it easy. Take it easy também pode ser. Mas não é relacionado a animal. Então, como o meu objetivo aqui é entregar pra você um idiom relacionado com animal pra dizer isso, o chumbo é o seguinte, é hold your horses. Segure os seus cavalos, ok? Então, a frase é a seguinte, hold your horses, there's no need to drive too fast. Segura a onda aí, não há necessidade de você dirigir tão rápido, right? Então é isso, hold your horses, let the cat out of the bag, e os outros dois aí que a teacher entregou pra você, que a minha memória já falhou, nem lembro mais o que é, mas volta o vídeo aí e vai anotando, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, dá um joinha, dá um like pra teacher, continue me acompanhando nas outras mídias e vai lá no rotadafluencia.com fazer uma visitinha pra mim, ok? Well, that's all for now, I hope you liked this video, see you soon for another video. Bye bye! E aí E aí E aí E aí E aí